Bem, já estamos entrando na fase final do projeto, então já é a última etapa da reforma e estamos entrando nessa etapa final. Alguns equipamentos já foram instalados, então a gente ganhou muita área de venda, muita área de exposição e vamos ter muito mais área de exposição, que vamos dobrar, a nossa, triplicar a nossa área de exposição e implantar um novo conceito de operação e de exposição dos produtos no açougue. Então essa é a etapa, já penúltima etapa, já estamos nos finalmentes aí das reformas, das adequações e as adequações estão quase finalizadas. Então mais uma semana e a gente está reinaugurando o açougue aqui no enxuto de Campinas, com esse novo conceito de exposição e de manipulação bem mais dinâmico, uma operação bem mais dinâmica e uma exposição muito mais agressiva de todas as carnes. Então estamos aqui na penúltima etapa, vamos estar disponibilizando todo o processo, já temos a primeira e segunda etapa disponibilizados no canal. Então quem quer seguir e ver esse novo conceito de açougue, siga o canal que nós vamos estar mostrando todo o projeto desde o início até a finalização. Então sigam o canal e vocês podem acompanhar esse novo conceito e agora é um novo conceito mesmo, é um conceito inédito na manipulação, na operação e na exposição dos produtos no açougue. As adequações já estão no estado bem avançado e mais uma semana estaremos fazendo a reinauguração desse setor de açougue. Música O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?